VENIZAR LA GIRL E as outras sogras Porque o Vanoel já namorou com a metade da Praia da Costa Todo aniversário dele Que ele me convida, eu vou lá Ele gosta de fazer numa churrascaria Aí eu vou com o Stefânio pro aniversário Ele tá com uma namorada diferente Stefânio diz, Vanoel tem uma namorada diferente Às vezes duas no mesmo dia Aí o Stefânio fala assim Você tem que parar de andar com esses seus amigos Vanoel troca de namorada todo ano Eu digo ele que é um homem feliz No lançamento do meu livro ele chegou lá Depois ficou tomando cerveja lá comigo Aí no finalzinho ele falou Autograça isso aqui pra fulano Que é uma mulherzinha que eu tô querendo pegar Daqui a pouco vai outro Mais uma, todo livro Aí chegou um momento que eu falei assim Dá logo pra esse cara Eu guardei, eu acabei nem dando Guardar esse livro lá Cara, sensacional Eu ando com o neftaliano no bolso Mas eu queria ser bonito igual a minha mãe Achava que eu era Rico igual meus amigos acham que eu sou E pegar as mulheres Que a minha mulher acha que eu pego Mas eu ouvi desvato Eu te amo Nossa menina Eu te amo E você Obrigado.